Olá a todos, eu sou o professor Josemar, professor de matemática do IFPE Campos Pesqueira. Vamos dar continuidade às gravações de vídeos preparatórios para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Vamos lá, vamos para a questão. Acerca de probabilidade estatística, julgue os próximos itens. Só um parênteses, eu só vou julgar, nesse vídeo, eu só vou julgar o item 86. Vou gravar outros vídeos julgando os demais itens, ok? Bem, situação hipotética. A média aritmética do peso dos 60 alunos de uma sala de aulas é igual a 51,8 kg. Nessa sala, a média aritmética do peso dos meninos é de 62 kg e das meninas, 45 kg. Então, baseados nessa situação hipotética, a gente vai julgar se essa assertiva, ou seja, se essa afirmação aqui seguinte é verdadeira ou não. Qual é a afirmação? Nesse caso, essa sala tem 24 meninos e 36 meninas, ok? Antes de calcularmos e chegarmos à conclusão se é certo ou errado, é preciso nós relembrarmos um conceito importante, que é o seguinte. Dado um conjunto com n valores, que eu vou chamar de x1, x2, x3 até xn, a média aritmética desses n valores, que eu vou chamar de x barra, é x1 mais x2 até xn, e dividir pela quantidade de valores, ou seja, dividir por n. Fazendo isso, eu calculo a média aritmética desses n valores, ok? Bem, na situação hipotética, é afirmado que nessa sala de aula tem 60 alunos e a média aritmética desses 60 alunos é de 51,8 kg. Eu não sei o peso de cada um desses alunos. E aí, eu vou fazer o seguinte, o aluno 1, eu vou dizer que ele tem o peso 1, o aluno 2, tem o peso 2, o aluno 3, peso 3, até chegarmos no aluno N, perdão, no aluno 60, não é isso? Porque são 60 alunos, ou seja, o que é que eu vou fazer? P1 mais P2 mais P3 mais P60, dividido por quanto? Por 60, visto que são 60 alunos, é igual a 51,8, ok? Essa soma aqui, deixa eu destacar aqui, essa soma, para facilitar os meus cálculos, eu vou chamar de S60, é a soma de todos os pesos, eu vou chamar de S60, ok? Com isso, eu consigo chegar à conclusão que S60, fazendo aqui meio pelos extremos, você lembra disso daí? Vai ser 60 multiplicado por 51,8, que dá 3.108. Pode fazer aí na calculadora esse cálculozinho bastante simples. Ou seja, uma coisa é certa, que a soma de todos os pesos desses alunos vai dar 3.108 quilogramas. Ok, gente? Beleza? Agora, a questão também nos afirma que, na situação hipotética, é que nessa sala, eu vou fazer o seguinte, eu agora vou apagar isso daqui, porque eu vou precisar desse espaço. A gente já definiu o que é média aritmética, né? Então, a questão nos afirma que a média aritmética do peso dos meninos é de 62 quilogramas, e das meninas, 45 quilogramas. Nós não sabemos quantos meninos e quantas meninas tem nessa sala de aulas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dizer que a quantidade de meninos... Eu vou chamar de X, ok? E a quantidade de meninas, eu vou chamar de Y, ok? Beleza? Pois bem, se a média aritmética... Perdão, é isso mesmo. Se a média aritmética do peso dos meninos é de 62 quilogramas, Significa dizer que se eu somar os pesos só dos meninos e dividir pela quantidade de meninos, vai resultar em 62 quilogramas. A soma dos pesos dos meninos eu também não sei, então eu vou representar por alguma coisa. Eu vou chamar assim, ó, de SX, ok? SX. Então, se eu somar todos os pesos dos meninos e dividir pela quantidade de meninos, a definição de média aritmética, não é isso? Segundo a situação hipotética, isso vai dar quanto? 62. Por outro lado, se a média aritmética do peso das meninas é 45 quilogramas, significa dizer que se eu somar o peso de todas as meninas e dividir pela quantidade de meninas, esse resultado vai dar 45. Eu não sei a soma do peso de todas as meninas, então eu vou dizer que é SY, a soma do peso de todas as meninas. E dividir por Y, ou seja, a quantidade de meninas, isso vai resultar em 45, ok? Vou agora apagar esse lado daqui, porque eu vou precisar desse espaço. Eu só vou colocar aqui, ao lado, eu vou colocar aqui, num cantinho, 3.108, que foi a soma de todos os pesos, não foi isso que a gente achou? A soma de todos os pesos, vou até, deixa eu melhorar isso daqui, deixa eu colocar aqui, S60, ou seja, a soma dos pesos de todos os alunos dá 3.108, ok? Vejam, Dessa primeira conclusão aqui, perdão, dessa primeira verificação, eu consigo, eu consigo chegar ao seguinte fato, à seguinte conclusão, que SX, fazendo aqui meio pelos extremos, vai ser igual a 62 vezes X. Analogamente, SY é igual a 45Y, ou seja, a soma dos pesos de todos os meninos, eu posso expressar em função da média aritmética dos pesos dos meninos e a quantidade de meninos, ou seja, 62 vezes X. Analogamente, a soma dos pesos de todas as meninas, eu posso expressar em função da média aritmética do peso, dos pesos das meninas e a quantidade de meninas, ou seja, 45Y. Ok, gente? Beleza? Bem, deixa eu agora apagar esse lado aqui, é uma questão um pouquinho grandinha. aqui, terminei apagando sem querer. Então, eu vou montar aqui um seguinte sistema. Que sistema? Esse daqui, olha. Primeira equação do sistema, X mais Y é igual a 60. Por que, Josemar? Ora, se eu somar a quantidade de meninos e de meninas dessa sala, vai resultar em 60, visto que na situação hipotética, essa sala de aulas tem 60 alunos. Além disso, eu vou colocar aqui na segunda equação desse sistema o seguinte fato. 62X, que é a soma dos pesos de todos os meninos, a soma dos pesos de todos os meninos é expressa por 62X. se eu somar essa, se eu pegar essa soma e somar com essa outra soma, ou seja, a soma dos pesos de todas as meninas, opa, 45Y, eu vou ter a soma dos pesos de todos os alunos, que eu já sei, que é 3.108. resolvendo esse simples sistema de equações do primeiro grau, a gente vai chegar à conclusão, ou seja, verificar se essa afirmação está correta ou não. Ou seja, a gente vai saber a quantidade de meninos e de meninas. Deixa eu apagar isso aqui agora. E aí, o que é que eu vou ter? Eu vou expressar esse Y aqui em função de X, ou seja, Y é igual a 60 menos X, passando X lá para o segundo membro. E aí, eu vou fazer a resolução desse sistema pela regra da substituição, ou seja, o que é que eu vou ter aqui? No segundo, na segunda equação, aqui, eu vou repeti-la aqui, 62X mais 45Y igual a 3.108. Deixa eu apagar esse pedaço aqui. 3.108. Só que, ao invés de Y, aqui, eu já vou colocar aqui, 60 menos X igual a 3.108. Então, eu vou ficar com 62X mais 45 vezes 60 dá 2.700. Pode fazer o cálculozinho na calculadora, bem simples. Menos, por que menos? Mais 45 vezes X vai ficar menos 45X igual a 3.108. ok? 62X menos 45X vai dar 17X. E 3.108? Quando eu jogar esse cara para lá, 3.108 menos 2.700, eu vou ter como resultado 408. Isso mesmo. Pode fazer o cálculo, gente. Ou seja, X vai ser igual a 408 dividido por 17 que dá 24. Ou seja, eu estou, eu chamei de X, vamos relembrar, chamei de X a quantidade de meninos. E eu estou encontrando exatamente 24, que é o que está sendo afirmado aqui. Vamos ver a quantidade de meninas. como é que eu acho a quantidade de meninas Y? Só eu pegar o valor de X que eu encontrei 24 e substituir aqui. E, de fato, 60 menos 24, 60 menos 24, resulta em 36. Logo, essa assertiva está correta. Beleza, gente? Ficou um pouquinho longo a questão, mas eu precisava fazer bem didaticamente. Então, volta ao vídeo, reveja para poder compreender por completo essa questão. Tá bom? Grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.